Tudo bom, continuando a game play de Genshin Impact, se estiverem gostando do conteúdo deixa o like e se inscreva no canal para dar aquela força, e vamos lá para mais uma missão do mapa de Natlan, outra história que precisamos fazer só que primeiro precisamos partir da estatua de Arconde, e chegar até a localização, onde está a personagem para iniciar a história estamos descendo em, caramba, aproveitar e pegar os itens de Natlan, precisamos entregar semanalmente, muito bom e vamos lá E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Um tubarão aqui, possivelmente vou precisar utilizar ele. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 precisamos ativar o mecanismo, a porta ficou meia bomba para passar, o sistema de escalada zoado do Genshin, meu senhor amado. chegamos na próxima parte de investigação das ruínas, temos uma inscrição ali, precisamos desativar os feixes ali, já tem as marcações, porém precisamos avançar para a parte debaixo, onde está o outro mecanismo para analisar lá, aqui em cima não tem nada não, vamos descer lá, só chegamos perto dele ali, tem um baú aqui, aproveitar para pegar, depois desativamos o mecanismo que está atirando na gente, vamos chegar perto do bagulho ali primeiro, tem uns tubarão do outro lado, possivelmente vamos ter que utilizar eles aqui também agora, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que. não, vamos lá, vamos lá, vamos Cora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. vou te volver a ver aqui, gente, vamos lá, vamos lá. é isso aqui, vamos lá eu tô rindo aqui, vamos lá, tá temos ela estarei, tá hemos pues aí foi amig religioso, então se eu av ЗanTS lhe salvo, graba a parte da cidade, Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal, tem a mecanica da inscrição, é necessário, infelizmente só temos eles aqui embaixo, tem que descer tudo primeiro. Agora tem o mecanismo de saltar bem em cima da área, para acessar algumas partes mais altas, aqui precisamos interagir, vamos ter que enfrentar o inimigo agora, vamos derrotar ele primeiro, para continuar aqui. inimigo também, que foi adicionado na flan. E aí? 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 estão protegendo ela, vamos precisar desativar eles agora só dá para mexer na inscrição, se desativar eles, vamos saltar aqui, tomei, mais desativei um agora preciso desativar ele, acho que vou subir de novo, que ali vai cair, tomei uma porrada, só interagir com a inscrição daqui, para progredir a missão o que é isso aqui é só ir lá para baixo, dei uma moscada aqui, dá nada não, pegar o Pyroculus também E aí Tchau, tchau. 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 A partir de agora, aproveitamos para explorar o reino superior, claro que vamos ter que ir progredindo pelas ilhas, e avançando em frente, só dando uma olhada ao redor para ver se não tem mais nada, e vamos avançar. já temos umas inscrições na frente, vamos interagir com ela. tem um baú lá na direita, porém o nosso caminho é para a esquerda. eliminar os inimigos aqui, aqui é onde temos o vento para progredir, em direção a missão, já dá para ver o caminho na parte de cima, porém aproveitar e pegar esse baú aqui do lado, já volto. mesma coisa, precisamos progredir em direção a inscrição, tudo bem tranquilo até o momento, vai pegando a maior quantidade de flores, que estiver no caminho, entregamos nas tribos para ganhar reputação, e agora é interagir com a placa de pedra. a gente tem um monte de pedra, sete as minhas, e agora é interagir com a placa de pedra. a gente tem um grande de pedra, que fica com a placa de pedra e pedra. a gente tem um grande de pedra, que fica com o pecado, e agora é interagir com a placa de pedra. Se inscreva no canal. agora temos que usar o Tubarão, para concluir o julgamento, deve ter um aqui perto, se não me lasco, está aqui se inscreva no canal. 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 Tomei no canal. Tomei no canal. Tomei tudo ali, só falta um agora, para avançar ali. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima.